Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui pro canal Tecnologia Game Estou aqui com a lista galera dos games grátis aí que nós vamos ter na PSN Plus e na Live Gold Então vamos começar pela PSN Plus, lembrando que os games são grátis pra fevereiro de 2015, beleza? Então vamos lá, pra PSN nós vamos ter aí pro Playstation 4 É, acho que eu vou começar do Vita dessa vez, né? Nós vamos ter aí o Kick Fennec, que é um joguinho muito interessante em 2D, tá? Muito bonitinho, com gráficos espetaculares, você comanda um personagem que tem um bastão que bate e atira ao mesmo tempo Muito legal mesmo, vou tentar botar um pedacinho do vídeo aí pra vocês terem noção do como que é o jogo, beleza? Também no Playstation Vita, é um jogo aqui que também vai estar aí, tem no Playstation 3 e no Playstation 4 Que é o Rogue Legacy, tá? Esse jogo aqui, Rogue Legacy, é muito conhecido, ele é 2D também, que você comanda um personagem que com a espada ele faz uma bagaceira, tá? É um jogo que eu acho que eu já joguei e não gostei muito, mas tem gente que é viciado nesse jogo aqui, tá? Muito interessante Depois nós vamos ter o Thief, né? Que é um jogo de furtividade em primeira pessoa, onde você tem que ter habilidade de furtividade, ou seja, o próprio nome diz, né? Que você tem que ser como um ladrão, tá? Beleza? Yakuza, todo mundo conhece, é um jogo de tiro, porrada, a solta, tá? No estilo aí de mundo aberto também, beleza? O Thief e o Yakuza, todos os dois vão sair para o Playstation 3 Para o Playstation 4, nós vamos ter aí o Apoteon, que eu nunca vi, nunca joguei Mas é um jogo que é um jogo indie muito interessante, galera Ele é um personagem parecendo uma sombra que você comanda ele durante os desafios e enigmas que você tem pra fazer durante a jogatina, beleza? E por último, nós vamos ter aí o Transisto, que todo mundo conhece É um jogo, assim, de visão mais aberta, tipo Diablo, né? Que você vê o personagem por cima e que você tem que comandar ele durante a jogatina É um jogo muito conhecido, inclusive tem uma nota alta aí pela galera aí, tá? Esses aí são os games grátis da PSN Plus de fevereiro de 2015 Agora vamos falar um pouquinho aqui da Gold, tá? Ah, eu vou ter uma dificuldade aqui nesses games aqui pra pronunciar, mas vamos tentar aqui Tá, na Gold nós vamos ter aqui, ó O IDARB Que é a abreviação de It Duans Head Box, né? Meus sonhos... Bola vermelha, uma coisa assim, né? Então você controla, tipo um jogo de futebol em 2D Que você vai passando por obstáculos com diferentes desafios, tá? É o jogo que vai sair para o Xbox One Lembrando que somente sai apenas um jogo para o Xbox One Desde o início do ano ou até mais, eu não lembro aqui agora, tá? Já no Xbox 360 nós vamos ter aí o Brothers... Brothers A Tale of the Two Sons Lausche 3 É... Ah... Eu embanando com esses nomes todos É Brothers A Tale of the Two Sons Lausche, né? Que é um game que você controla dois irmãos E vai tendo diversos enigmas durante a jogatina, tá? E com os dois você vai liberando esses enigmas para passar dos obstáculos, ok? É... Que mais? E no Xbox 360 Esse aqui é o Brother A Tale of the Two Sons também é para o 360, tá? E aqui nós vamos ter aqui o Snipe Elite V2 Que são games aqui também para o Xbox 360 Ele é um jogo de... 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 Muito bom que eu já joguei todos, né? Inclusive esse aqui também Ele é um game que você controla um personagem em visão de terceira pessoa Mas quando você pega a arma e mira Ela se transforma em visão de primeira pessoa E detalhe Você vê a trajetória da bala, inclusive, entrando dentro da cabeça do personagem, tá? É um jogo muito bacana mesmo Eu joguei e recomendo para todo mundo E assim nós terminamos aí, galera Com a lista de games da Live e da PSN, tá? Espero que vocês tenham gostado e possa ter ajudado vocês aí Na escolha dos seus games que serão baixados Por favor, quero pedir um favor Se você não conhece o meu canal Tecnologia Game Venha nos visitar, conheça os nossos vídeos, os nossos materiais Os nossos games play A gente tem gameplay de todos os tipos de jogos modernos Nós estamos aí com Far Cry Assassin's Creed GTA Minecraft O Dying Light E vai ter outros jogos aí também E uma série de outros jogos que eu não estou lembrando aqui agora Mas visita lá e venha nos conhecer, beleza? Se inscreva aí no canal Dê um like para ajudar na divulgação do vídeo E fui, pessoal! Dê um like para ajudar na divulgação do vídeo